Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Carla Amaral e você está no Resolvi Empreender. Ainda não é inscrito? Aproveita para se inscrever e deixar aquele like bonitão se você já gostou do tema desse vídeo, que é onde eu vou mostrar uns dos meus equipamentos, né? Alguns dos meus equipamentos de trabalho em casa. E se esse tema te interessa, trabalhar em casa, viver do negócio online, ter liberdade de tempo, de espaço e independência financeira, você está no canal certo. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer todos esses equipamentos. Então, o primeiro equipamento que eu vou mostrar para você é essa webcam, tá bom? Então, a C270HD, tá? Aqui, ó, da Logitech. Ela é muito útil para mim, para eu poder fazer, né? Algum tutorial onde eu queira aparecer ao mesmo tempo que eu estou mostrando a tela, ou quando eu preciso fazer reuniões com os meus clientes, ou as lives para os meus alunos, a live também no YouTube, né? Então, ela é muito útil, ela é bem pequenininha, ó, bem bacana. Ela vem com esse suportezinho, que é regulável, né? Dá para você deixar ela em cima da mesa, ou dá para você deixar ela em cima do notebook, aí você regula aqui no formato dela. E ela tem um cabo USB, ó, relativamente grande, vai, suficiente para a utilidade dela. Então, a resolução dela não é Full HD, né? É HD, mas já atende muito bem a necessidade, né? E, às vezes, você encontra ela por preços muito acessíveis, tipo, em época de Black Friday, você pode encontrar ela por R$100, R$70, preços bem baixinhos mesmo. E você pode acompanhar durante o ano, né? Para pegar esses melhores preços. Geralmente, ela fica entre R$100 e R$150, mas eu peguei numa Black Friday, então, eu paguei bem mais barato. Tem esse microfone, tá? Esse microfone aqui, eu não sei o custo dele, tá? Porque eu ganhei ele num aniversário. Ele é da Info Kit, é o Mickey 1200. Aí, para vocês verem, deixa eu ver se dá para ver, para vocês verem melhor. Aí, ele tem um cabo bem grande, bem comprido mesmo. E ele é todo articulável. As minhas amigas do Marketing Digital acham esse microfone muito engraçado quando a gente faz reuniões. E aí, ele não vem com esse pompomzinho. Esse pompomzinho, você pode pegar de algum... Nesse caso aqui, eu peguei de um headset, que já tinha. Mas, você pode adquirir ele, né? Individualmente. Não veio com ele, ó. Ele veio desse jeitinho. E aí, você passa para baixo, ele liga. E para cima, desliga. A captação dele é excelente. É um áudio bem alto mesmo. Então, é um microfone que eu tenho que deixar até um pouco distante de mim. E tenho que baixar o volume do computador para não dar microfonia. Então, ele é muito bom. Pelo que eu vi, assim, nas lojas americanas, tal. Ele tem uma faixa de preço bem acessível. Cheguei a vê-lo por R$35,00. Então, você pode dar uma olhada. De todos esses equipamentos, eu estou deixando aqui um link na descrição, tá? Pelas lojas americanas, que é uma loja que eu sempre compro. Então, eu confio em indicar. E aí, eu vou deixar aqui na descrição para você depois dar uma curiada. E também tem o microfone de lapela. Que eu vou tirar agora para você ouvir aí um pouquinho a diferença do áudio, tá? Mas é esse microfone, ó, que está aqui comigo. Ele deixa o som um pouco mais concentrado, né? Tira um pouco dos sons que tem ali da rua, né? Do ambiente. Fica muito mais concentrado o som. Então, eu gosto bastante. Esse daqui eu comprei, ó. É iRig Leve, tá? Ele é um microfone de lapela profissional, tá? Então, ele já foi um pouco mais salgadinho. Mas, pensando no meu negócio, né? Eu não penso duas vezes. Eu quero a qualidade para o meu negócio. A qualidade que ele precisa. E eu consegui comprar esses equipamentos usando aquilo que eu conquistei com o negócio online, né? Então, você pega sempre uma parte daquilo que você ganha no seu negócio para investir no seu próprio negócio, né? Não é tudo para você como seu salário. Você também precisa melhorar sempre. Então, esse microfone eu já comprei pensando justamente nisso. Em oferecer mais qualidade, né? Nas gravações que eu fizesse, nas lives que eu fizesse no Instagram, enfim. Ele é muito útil, muito bom e eu super recomendo. Só que aí é para quando você já estiver um pouquinho mais preparado para fazer esse investimento. Eu vou tirar ele agora para poder mostrar uma parte bem legal que tem nele. Então, ó, ele vem com um suportezinho para você prender na roupa. Ele vem com esse pompomzinho, nesse caso, esse vem. Aí, ó, estou vendo aqui, ó, o microfone, como que ele é. Ele é bem sensível. Tenha muito cuidado com o microfone de lapela. Geralmente, os fios, eles são bem fininhos, sensíveis. Então, tome todo o cuidado possível. O cabo dele, ó, é bem extenso também. E ele tem esse recurso aqui, onde você consegue, né? Tem tipo uma chavinha aqui, onde você consegue colocar para se ouvir enquanto está gravando. Então, ele tem, ó, um furinho para você colocar um fone, aí você consegue se ouvir. E também, você tem um outro ladinho aqui que a gente move, que é para você colocar um outro microfone desse aqui. Quando você quer fazer alguma entrevista com alguém, por exemplo, né? Vai lá no evento, Afiliados Brasil da Vida. Por falar em Afiliados Brasil, eu já garantei meu ingresso. Se você não garantiu, também tem um link aqui na descrição para você dar aquela espiada no evento. E vai ser um prazer te encontrar lá. Se você aparecer por lá, né? Se você encontrar comigo, não deixa de me chamar, de tirar uma foto comigo. Que vai ser um prazer conhecer, eu amo esse contato que a gente tem, né? Lá no Afiliados Brasil, é muito bacana. E aí, é super útil para fazer essas entrevistas, né? E aí, ele vem com essa entradinha que é para celular, tá? Eu não sei se ele funciona em câmera, entendo que não. Porque pela caixinha dele, dá tudo a entender de que realmente é para celular. Mas aí, você pode ler um pouquinho mais aí na descrição do produto. Eu realmente uso ele para celular. Eu não tenho câmera profissional ainda, né? Então, ele é muito útil para eu usar realmente no celular. E hoje em dia, muitos usam, né? Muito mais o celular do que a câmera, às vezes. Porque tem que ficar ali saindo, fazendo outras coisas. Que facilita muito você não ter que carregar uma câmera, né? Você usa o próprio celular. Então, é bem bacana, tá certo? Então, esses são alguns dos equipamentos que eu uso no meu trabalho. Se você quiser saber mais coisas sobre o home office, né? O trabalho em casa, como que funciona, que equipamento usar, né? Como começar. Manda aqui para mim nos comentários, né? Comenta aí nos comentários o que você quer saber com relação a isso. O home office, o que você vai usar. Esse tipo de coisa que eu falei, você pode deixar aqui nos comentários. Que isso ajuda também, né? A ter ideias para eu sempre trazer aquele conteúdo que você realmente precisa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que ele tenha sido muito útil. E qualquer dúvida, você também pode usar aí os comentários para interagir comigo. Que vai ser um prazer responder, tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Então, eu te espero num próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti